Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje olha aqui o que a gente vai fazer. Gente, vamos fazer arte hoje sim. Hoje é literalmente uma arte, gente. Vamos fazer um arranjinho com mini falenopsis muito lindinha. Acabei de adquirir essas meninas ontem, gente. Fiz o vídeo aí pra vocês. Estou super ansiosa pra fazer esse arranjo. Que a gente vai usar um vasinho de fibra de coco. Tenho dica pra usar esse vaso aqui também, tá? E vamos usar bromélia. Olha que lindinha essa mudinha de bromélia. Já vai sair até botãozinho. Uma mudinha só a gente vai usar pra fazer esse arranjo, pessoal. Porque o vasinho, nesse caso de hoje, ele é bem menorzinho, tá? Ele é bem pequeno porque a gente vai plantar mini falenopsis. Pessoal, já coloquei aqui, né? O que eu vou usar pra prender essas mini falenopsis dentro desse vaso. Que é o lacre, ó. Já até passei o lacre aqui. E vamos usar também, gente, a meia calça feminina. Os fios de meia calça feminina, tá? Quero mostrar pra vocês como eu fiz o furo aqui. Gente, com faquinha de ponta, tá? Vai girando a faquinha que você consegue furar o seu vasinho de fibra de coco. Olha aqui. Fiz dois furos aqui, passei a meia. E fiz dois furos aqui e passei o lacre plástico. Eu gosto sempre de usar esses dois materiais pra ficar aí de sugestão pra vocês. Caso você não tenha o lacre ou caso você não tenha os fios de meia calça feminina. Gente, ela veio nesse vaso, esse fiozinho aqui pra pendurar, tá? Eu vou pendurar esse vaso lá no meu pallet, na minha garagem. E por que... Já vai aí a primeira dica pra vocês. E por que eu vou prender? Vou colocar ele lá no pallet, no coberto, na minha garagem. Porque eu vou usar esse tipo de vaso aqui. Que não pode ser cultivado orquídeas dentro dele. No sol, gente. No tempo. Eu tive até um comentário aí esses dias, né? De uma pessoa que disse, ah, esse vaso queima raiz. Gente, se você saber usar esse vaso corretamente, ele não queima raiz. Já mostrei resultado aqui pra vocês. Já fizemos replante. Já mostrei o enraizamento. Gente, não coloca no sol, tá? Se você for cultivar catleias, por exemplo, eu já não aconselho usar esse vaso. Porque você vai ter que colocar ela com um sol mais forte, né? Uma luminosidade maior. Mas as falenopsis, como já não necessitam tanto sol, dá super certo. Gente, tem já dois vasos assim, com falenopsis, super enraizadas, tá? Mas eu tô louca pra montar esse arranjo aqui junto com vocês. Vamos acompanhar esse vídeo até o final. Porque durante todo o vídeo tem o passo a passo. Tem as dicas de como fazer o arranjo, tá? Já deixa o seu like aí. Já deixa o seu cheguei. Que eu amo de ler os comentários e eu ver lá. Elis, cheguei, tô aqui com você. Adoro minha gratidão sem fim a cada um de vocês. Pessoal, mas vamos lá retirar essas princesinhas. Gente, tô apaixonada por essa aqui. Olha que coisinha mais fofa do mundo. Tô encantada com ela. Vou posicionar aqui a câmera. Porque a gente vai retirar elas do vasinho. Elas vieram com esfagno. Eu não sei cultivar assim. Não consigo, gente. Admiro demais quem consegue. Mas aqui pra mim não dá certo. Então a gente vai retirar. Não vou pausar vídeo. Vou fazer o vídeo diretão mesmo hoje, tá? Vamos lá baixar a câmera aqui. Pra gente retirar elas. Vamos prender ela dentro do vasinho, tá, gente? Ó. Sem segredo algum. Vamos ver como que tá essas raízes, né? Vamos retirando assim o esfagno, ó. Vamos retirar, gente. Tá bem amarelo. Olha aqui, gente. Saiu toda a raiz no meio do esfagno. Olha que judiação. Não consigo também cultivar assim. Eu espero que tenha alguma raiz boa. Olha, pessoal. Sobrou bem pouquinho a raiz, ó. Quase nada, hein? Tá até bem podrinha. Gente, essa menina tá praticamente quase sem raiz. Olha que judiação, tá? Gente, o que eu vou fazer aqui pra ela se desenvolver mais rápido? Gente, me dá uma tristeza muito grande ver uma orquídea assim, tá? Tenho vontade de chorar porque eu sei que ela tá sofrendo. Então, a gente já vai ajudar essa menina a enraizar, tá? Vamos cortar essa haste aqui pra ela ficar mais forte, tá? Depois a gente sela esse cortezinho aqui da haste, tá, gente? Pode ser esmalte, pode ser também o extrato de própolis, que é excelente. Gente, a mudinha limpinha já. Gente, olha que judiação esfarelando. Nossa, gente, eu falo demais, mas eu fico impressionada com essa judiação que acontece com essas meninas. Olha essa outra, vamos ver como que ela está. Tá muito esfarelando, gente. Olha, tá até duro de tirar. Eles colocam muito. Paçocam demais. Olha isso aqui. Quantidade. Ai, gente, isso aqui é uma judiação. Raiz de orquídea, gente, ela gosta de ficar livre. Ela gosta de se agarrar. Ela gosta de se fixar no local, né, que a gente escolheu pra colocar ela. Ela não gosta de ficar assim, sem ar, sem respiração. Olha que judiação. Morro de dó. Gente, ficar uns fiapinhos aqui, ó, não tem problema, tá? Pode deixar. Essa aqui ainda tem umas raízes boas. Essa aqui eu vou cortar aço dela, depois eu vou cortar pra ela também já se desenvolver aqui nesse vaso, tá? Gente, eu sempre corto, tá? Eu sei que vocês ficam chocados quando eu corto aço floral, mas é para o bem da planta. Gente, percebam a posição que eu coloquei o lacre e o fio de meia calça. Não é embaixo do vaso, gente, é sempre em cima, tá? Acima aqui, porque lá embaixo eu vou colocar o substrato que a gente vai usar, que eu já vou mostrar pra vocês. Nunca coloquem a planta enterrada dentro do vaso. Então, sempre acima, pra que a umidade de baixo suba pra ela. Vamos aqui firmar a primeira mudinha. Vamos começar com essa aqui, que tá mais debilitadinha, né? Eu vou colocar ela aqui, gente, entre o meu lacre plástico, tá? Vamos posicionar ela aqui, ó. Percebam que a haste tá aqui, gente. A haste floral dela que saiu. Então, essa parte é da frente, tá bom, gente? A outra é a parte de trás, então a gente vai colocar ela aqui e vamos prender com o lacre plástico. Vamos colocar essa assim. Vamos fazer um vaso hoje bem cheinho, tá, pessoal? Vai ficar bem cheinho esse vaso. Olha, gente, já prendi ali o lacre plástico, tá? Deixa eu ver se ela tá bem presinha, tá bem presinha. Vou cortar esse excesso aqui do lacre. Aí, ó, cortei. Ela ficou bem presinha. E aqui do outro lado, a gente vai fixar ela na meia calça. Essa aqui, que está floridinha, tá, pessoal? Vamos colocar aqui. É desse lado, não. É desse lado aqui. Vamos pegar um fio de meia calça, uma ponta. Passar por baixo das folhas. E pegar o outro fio aqui. Gente, vai ficar um vasinho bem cheinho, do jeitinho que eu queria mesmo que ficasse, tá? A gente vai amarrar aqui e depois eu vou ajeitar ela na posição certinha que eu quero que ela fique. Vamos colocar ela mais do ladinho aqui, ó. É só dar um nó, gente. Não esqueça de deixar ela bem firme, tá? Pra ela enraizar e pra ela se desenvolver. Senão, ela não vai se desenvolver. Agora aqui é só a gente ajeitar ela na posição que é do lado que eu quero que ela fique. Uma de um lado, a outra do outro. Só posicionar, gente. Olha, ficou uma de um lado, a outra do outro. Essa aqui eu vou cortar a haste depois. E agora eu quero passar a dica de como você colocar a mudinha da sua bromélia aqui. Gente, primeiro a gente vai fazer uma forraçãozinha com substrato, que é a argila expandida que a gente vai usar. Sempre deixe a sua argila expandida de molho na água, tá? Antes de fazer o replante. Pode deixar de um dia para o outro. Gente, vamos fazer só uma forraçãozinha. É bem pouquinho. Por quê? Porque a bromélia, sim, a gente vai colocar ela bem no fundo do vaso, tá? Porque ela gosta bastante aí de umidade. Vamos ajeitando as folhas. Gente, escolha aí uma mudinha de bromélia pequena, tá? Não vai escolher uma mudinha grande. Gente, agora a gente vai completar com a argila expandida os espaços vazios. Você pode usar também, pessoal, se o seu clima é muito seco, você pode usar um pouquinho de espagno no meio, tá? Aqui eu rego todo dia, gente. Então, eu não tenho aí problemas com umidade. Então, eu posso colocar só a argila expandida aqui, que dá super certo. Vamos encaixando aqui o substrato, tá? Para ela ficar firminha. Gente, a bromélia também precisa estar firme, tá bom? Não é só a orquídea. Toda planta, até suculenta, se ela não ficar firme, gente, ela não desenvolve. Esse é um segredinho top aí para vocês, para qualquer tipo de planta. Nossa, gente, esse vaso é pequeno, mas cabe muita argila expandida aqui. Vamos colocar só mais uma aqui, que daí já vai dar a altura, tá? Vamos ajeitando as folhas dela, para que a orquídea fique, né? Na parte de trás e a planta na parte da frente. Vou subir a câmera, gente, porque eu quero mostrar para vocês como que ficou, tá? Vamos subir. Gente, é super rápido esse arranjo. Não tem segredo algum, conforme aí eu já falei para vocês, né? Já mostrei para vocês outros arranjos que a gente fez. Gente, olha aqui que gracinha que fica o arranjo com falenópsis. A bromélia vai me ajudar muito na questão umidade ambiente para falenópsis, para que ela enraince, para que ela se desenvolva, né? Lugarzinho gostosinho, gente, do jeito que ela gosta. Nesse momento, ela vai lá para o meu pallet na minha garagem já, junto com as outras orquídeas que eu tenho lá. Vai ficar lindo. Gente, se você mora em apartamento, você também pode fazer esse modo de cultivo, tá? Lembrando, gente, esqueci de falar, no fundo eu fiz um furinho bem aqui no meio, tá? A fibra de coco, ela vai soltar água aí rapidamente, não vai ficar água parada. Mas para ajudar na drenagem, eu fiz o furinho aqui. Agora aqui, vamos colocar o adubinho, forte coat 15, 9 e 12, para ajudar no enraizamento dela, né? Que seja mais rápido. E vamos aí acompanhar o desenvolvimento dessa princesa aqui. Vamos olhar bem na floração, porque eu vou cortar essa hache, porque eu quero ver muita raiz nesse vaso em breve. Pessoal, atendida aí o pedido de vocês, a votação, né? Que a votação que eu fiz ganhou o arranjo com o Phalenopsis. E ele está aqui. Você pode usar também o vaso de cerâmica, que fica lindo e dá super certo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã, às 8 horas da noite, se Deus quiser. Tchau, gente!